O vídeo feito pela polícia é de um falso lava-jato no Jardim Novo Mundo. O lugar fica próximo a uma distribuidora de combustíveis. Nos galões azuis estão os produtos retirados do caminhão. Nos baldes carregados por um homem está a água que vai ser adicionada à carga. Aqui um outro homem de camisa preta usa uma mangueira para colocar o combustível nos galões. A polícia suspeita que outras substâncias eram adicionadas ao caminhão, adulterando assim gasolina e etanol dentro de salas do lava-jato, mais flagrante. O falamento utilizado para poder passar o combustível para outros veículos, improvisado. Muitos motoristas foram flagrados comprando combustível clandestino. Até um taxista se beneficiava da prática criminosa. Tinha o conhecimento que era um combustível de prática legal, mas em razão do valor menor do que o valor de mercado, essas pessoas acabaram adquirindo, acabavam adquirindo constantemente esses combustíveis. É importante informar que a aquisição desse produto, fora dos locais adequados, autorizados, postos de combustíveis, também caracteriza crime. Ontem foi uma pessoa presa porque estava comprando lá naquele local. Segundo a polícia, o lugar recebia todos os dias entre 4 e 10 caminhões. Em média, eram retirados de cada veículo 100 litros de combustível. A gasolina, por exemplo, era comprada do motorista a R$ 2,50 e revendida pelo dono do lava-jato a R$ 3,50. Em um dia de maior movimento, ele chegava a lucrar R$ 10 mil. O lugar não tinha nenhuma segurança. Representava perigo para quem mora ou trabalha ao redor. Foram presos o dono do lava-jato de fachada, João Gabriel Alves, o motorista do caminhão, Washington Fernando Lima, e Cleomar Marques, que foi flagrado comprando combustível clandestino para revender. Eles foram autuados por comércio ilícito de combustíveis e crime ambiental, mas já pagaram fiança e foram liberados. Para a parte dos próximos passos da investigação, o levantamento das placas desses caminhões e também o destino desses combustíveis, para que nós possamos responsabilizar todos os motoristas envolvidos nesse processo e também outras pessoas, taxistas, outras pessoas que estavam frequentando aquele local para adquirir esse combustível de forma ilícita também.